Shrimp é um camarão bravo, ele só fica carrancudo. Muitas vezes causa problemas para Dandy e seus amigos por fazer muita bagunça. Ninguém gosta de valentão. Oi, eu sou o astro e eu sou uma lua. Oi, eu sou o Dandy, o principal. E quem não comprar as coisas da minha loja e não deixar o like no vídeo, eu vou transformar em Twisted. Não, meu amigo, a gente não quer comprar nada hoje. Tenta de novo amanhã. Tô sem um tostão. Vem, Shrimp, me ajuda. As máquinas de Itchol estão enchendo. Vamos lá, vamos lá. É mais difícil pra mim. Eu tenho que ficar batendo a minha cabeça na máquina. É porque eu vou ser o pior atum de todos. Aê, comprei uma. Agora só faltam mais duas aqui do lado. Estou batendo a cabeça. Estou batendo a cabeça. A florzinha não vai nos pegar. Ô, astro, posso te fazer uma pergunta? Fala. Por que você está com esse avental de cozinheiro? Você não vai me cozinhar no jantar, né? Ué, essa aqui é a minha roupinha. Uma roupinha, uma toalha pra dormir, um pijama. Aê, conseguimos completar todas as quatro máquinas de Itchol. Agora vamos pra saída. Rápido. Vamos. Ninguém vai. Não, Dente. Hoje eu só vou entrar naquele elevador assim e comprar em alguma coisa na minha loja. E ela está sem dinheiro. Não importa, compra alguma coisa. Pessoal, o elevador vai fechar em 20 segundos. Aperta no botão vermelho se inscrever pra eles conseguirem escapar. E chegando em 3 milhões de duns aqui no canal. Ah, não. Só não me aperta lá. E pessoal, se inscreve aí pra deixar esses nubes entrarem na porta. Mas não deu certo. Esses inscritos estão subindo. Sejam bem-vindos ao canal Novos Inscritos. Não faça isso comigo. Vamos acabar com a Flor. Porque o tempo do elevador está acabando e ela não vai deixar a gente sair. Pode me ajudar. Eu vou voltar. Boa, Astro. Boa, Shreepo. Vamos pro novo andar. Antes que a Flor volte. Oi, pessoal. Eu sou a Poppy. E eu sou a tua iniciante do Tent World. A Boa. E eu sou a Screpes. Sou uma gatinha de papel. E esse aqui do meu lado é meu irmão. E eu sou o Gob. E eu gosto muito de abraços. Eles são os melhores remédios para uma cara feia. E vou falar em cara feia. Em breve vamos encontrar com o Dendy, pessoal. Se não passarmos os andares aqui no Gangue Bioskis. E pra gente começar a partida, vai logo deixando seu like. Enquanto fazemos o Quero Café em 3, 2, 1... Quero Café! A Poppy subiu. É que eu sou uma bolha. Eu estourei. Será que o Dendy já está atrás dela? Então vamos lá para mais um vídeo. Só por causa de vocês. Nossa! Já estão vendo algumas máquinas de e-show? Sim! Vamos consertá-las! Vai lá, conserta! Poppy, irmãozinha, o que você está fazendo? Com o braço! Não, o vilão aqui é o Dendy. Me ajuda, Poppy. Peraí, como assim? Eu vim com dois irmãos? Isso não é justo. Vou jogar um fora primeiro. Ei, Poppy, vou te estourar. Sai e tira as suas mãos que esticam de perto de mim. Bem que você poderia ter vindo com seu namorado, Boxto, né? Ele te salvaria. Não! Por favor! Não, eu não quero cair no celular! É seu fim! A mamãe não te ensinou a não bater em garotas! Ei, ela é uma bolha! Se estica, Poppy. Você consegue? Ah, estou esticando. Eu vou voltar. Eu acho que não. Vem, Spratis. Como você é fita de papel, eu vou jogar você na água. E vai se dissolver. Vai você lá pra essa... Ah, não. Eu estou tirando uma soneca. Não! Enxó! Enxó rosa! Ah, eu sou uma gatinha. Eu dou pulos muito altos. Pronto. Vai você lá nadar, sua chiclete rosa ambulante. Não, eu sou o protagonista. É o Dendy que é o protagonista. Todas as crianças que jogam Nandy World têm a minha bonequinha. É porque você é de grátis. Me ajuda, me ajuda. Quero café. Quero leitinho. Miau. Miau. Vou tomar um banho de grátis. Pronto. Viemos pra minha casa. Aqui a gente vai estar seguro. Crimbolison, seus primos aqui, os peixinhos. E tem camarões nesse aquário aqui também. E aí, família? Como vai? Esse aqui é meu amigo astro. Eu acho que conseguimos nos livrar daquela flor assustadora. Tá bom. Vai explorando ali. Que... Mas cuidado com a flor, tá bom? Pra você não virar um triste. Eu vou consertar aqui a minha casa. Calma aí, primo. Calma aí. Me larga. Uma flor que puxou. Eu acho que tem que botar pra regar. Cuida aí. Cuida aí do meu jardim, mano. Então, vamos colocar aqui na piscina. E ela vai ficar novinha em folha depois de tomar seu banho. Me solta! Ah, não! Astro! Era o Dendy. Eu voltei, como eu disse. Obrigado pela ajuda, primo. Eu levei aquele astro comigo. Não. Ele vai virar twister de agora. Amigo. Ei, Sprebs. As suas garras estão incrível. Muito brilhantes. Sério? Então, a gente pintar um dia desses. Eu gosto muito de arte. Pintar as unhas? Tá bom. Eu gosto disso. E aí? Gobi, tá tudo bem com você? Não, eu não gostei que fizeram comigo. Não tinha uma partida. Senta aqui, Sprebs. Oh, maninha. Você tá com medo dos twisters. Você vai virar o próximo. Eu não. Eu tô fugindo daquela flor. Ah, não. Não gosto de água. Oh, olhem pra cima. Mas vocês estão vendo? As câmeras têm flores embaixo delas. Eu entendi. Eu entendi. Está nos vigiando. Ei, Sprebs. Precisa de ajuda? Miau. Dá uma mãozinha. Socorro. Irmão, estica aqui. Me salva. É, mas o gato não gosta de água mesmo. Sai daqui. Eu vou entrar na montanha. Sai daqui. Eu vou entrar na faça gigante. Vamos esticar. Ah, minha. Ai, já gosta. Ai, não. Ai, não. Pum. É, sim. Trapassa. Eu ainda tava fora. É. Gobi vem no seu. É que a flor não é compartilha com água. Uh, galera. Isso aqui tá parecendo a casa. Tu entendi. Temos algumas máquinas aqui pra consertar e encher. Vamos, conserta. Uh, a câmera mexeu. Ah, não. É a flor. E olha o que o tendente fez. Com o box ten. Não. A caixa quadrada. Tem que salvar. Cuidado, Poppy. Salve as caixas de incho. Vamos, vem. E a gente precisa de tinta pra desbloquear novos tons. Aqui. Vamos. Vai. Pronto. Pronto. Peguei duas. Aí, o tendente não vai conseguir nos transformar em twisted. Joguei duas pra cá. Ah, não. Eu salvo aquela. Vai, então salva. Salva. Tá, a gente fica o que eu fiz isso. E morreu. Ah, não. Uh, oh. Joguei o box ten também. Agora vem cá, irmãozinho. Solta. Eu já tô me sentindo uma twisted. Sendo controlada pelo dente. Vai lá, gatinho. Vai pro fogo. Vocês não compraram os itens dele. Não, não. Só se for cabelo. Não. Oh, empate. Galera, precisamos avisar os outros tons que o dente tá nos vigiando. Ele até me controlou na última partida. Gobi, levanta. Estica seus braços pro final do trem. E vamos chegar na fábrica dente. Gobi, quantos corações você ainda tem? Eu já tenho um. Eu tenho um também. O gatinho tem sete vidas. Agora ele tem seis. Peraí, é nove? É nove vidas? Eu não lembro. Comentem aí embaixo quantas vidas um gatinho tem. Adeus. Ai, eu amei esse vagão rosa. É da minha cor. E esse vagão azul é da minha cor, da minha luva. Vamos ver quem sobrevive mais tempo em cima do próprio vagão. Vamos. Vamos pisar nesse vagão. Tchauzinho. A fofa está twist, Ted. Peraí. Espere por mim. Estamos aqui no topo da fábrica. No último andar. Finalmente chegamos. Oh, parece que o dente tá preparando alguma coisa. Olha só, quanta fumaça. Ele deve estar fazendo um jantar. Um churrasco. Um churrasquinho. Vai lá ver. Ai. Solta o meu irmão. Pop. Quase me joga. Tem gatinho, olha de mim. Não, esses caras caem. A gente não pode ficar aqui. Não cai não. Continua ali. Fica só vocês. Aí. Isso. Ah, Scrappy. Então é essa, Pop. Gente, quais os próximos toons vocês querem ver aqui no gangue? Eu quero ver o Astro. Eu quero ver o Dende. Ah, não. Dende não. Eu quero ver o camarãozinho. Eu acho ele muito engraçado. Comenta aí embaixo qual você quer ver e qual você tem. Eu não tenho as Craps. Todo mundo tem a Pop. Ela é de grátis. Você tem o Gaby, Estevam? Não, eu não tenho o Gaby. Ah, puxa vida. O Gaby é muito legal. Ele estica o braço e te puxa. Uau. Vocês viram esse pulo de gato que eu dei? Sai. Não, não, não. É hora de abraço, Gaby. Me solta. Hora do abraço, Pop, do Tron. Que tal a gente rodar aqui? Vamos? Vamos apostar uma corrida? Vamos. Vamos. Vamos ver qual é que tem o speed mais rápido. Me solta. O Gaby corre muito rápido. Ganhei. Eu só corro rápido quando eu sou machucada. Ele perco o coraçãozinho. Então você vai ser machucada agora. Perde o seu coraçãozinho aí. Como você fez isso? Como você andou muito rápido? Você achou um chocolate? Eu estiquei o meu braço e puxei. Olha isso. Eu não consigo andar nessa velocidade. Eu sou só uma gatinha. Irmão, não pode. Hora do abraço. Eu vou contar para o irmão. De novo, empate. O sol nasceu. Olha só o sol. Você precisa trazer a lua de volta, meu amigo. Essa aqui é a lua. Eu capturei ele. E se você não comprar alguma coisa na minha loja... De novo essa história. A minha gostaria de falar nem isso, é cara. A sua loja está indo à falência. Sai daqui, socorro! Ah, tirou meu chapéu. Eu peguei um pedaço do camarão. Ele vai comer. É a parte mais gostosa, a calda. Não, deixa a minha calda em paz. Vamos jogar calda fora. Não, calda! Ah, eu vou pegar você, camarão. E aí eu tenho medo da água. Eu vim de lá, seu bobalhão. Então vai lá com a sua família peixe. Mas se você tiver desmaiado, aí você vai afundar. Ele era chato. Ele era muito chato, né, cara? É. O que você tem de boa na sua loja? Eu tenho chapéu? Tenho, eu tenho chapéu de camarão. Tenho o camarão empanado também para a gente comer e tal. Ah, não, não. Isso aí é canibalismo. Eu não quero isso. Nada. Volta aqui. Você não me pega, Lelo, Lelo, Lelo. Ih, não é que pegou? Você não é uma flor, um girassol? Você tem que ficar na direção da luz para te dar energia. Que idade. Fica bem aqui. Não, a luz está lá. Pronto. Uh, conseguiu extrair, ele está pegando um solzinho. Ah, que comida boa, hein? O que eu faço, galera? Eu tenho que avisar os outros Toons que o Dendy está aqui. Está trapo. Já posso sair? Não, não pode. Ai. Ele está ficando maluco. Eu vou escapar daqui. Eu vou escapar. Eu vou lá atrás dos outros Toons. O que esse cara fez? Amigo. Box Tempo, que bom que encontrei vocês. Precisamos reunir os melhores Toons para derrotar o Dendy que pegou o Astro. Já sei, podemos chamar a Vi. E outros Toons mais fortes, os lendários. Esses inscritos têm que comentar aí nos comentários qual eles querem ver aqui no próximo Gangue Bates para derrotar a Flor. E quando você acabar de escrever aí nos comentários, clica aí em um desses vídeos que estão muito legais. Um grande beijo e tchau!